E aí pessoal, demorou mas saiu hein, esse é o terceiro vídeo daquela série de dicas de fotos que eu tava fazendo Então hoje é sobre o diafragma na fotografia, vou explicar um pouquinho pra vocês como ele funciona Bora lá então explicar um pouquinho sobre o diafragma O diafragma basicamente é a abertura da lente Então assim, se você já viu na câmera, do celular, da câmera mesmo, aquele 1.8, 5.6, 8.0 Isso é a abertura da lente Então assim, quanto menor o número, um exemplo 1.8, mais luz ela vai captar Então assim, ela vai conseguir captar muita luz Se você quer uma foto mais clara em ambientes escuros Se você quer uma foto que fique mais clara Abaixando esse, deixando esse número em 1.8, 2.4 Ela realmente vai ficar com mais luz na foto E uma foto mais escura, que assim, geralmente você precisa Eu vou explicar direitinho pra que geralmente usam a abertura 1.8 Ou a abertura com números mais altos Então assim, com mais números, tipo f.20, f.18 A foto vai ficar mais escura, ela vai entrar menos luz Então assim, ela também faz parte daquele controle sobre a luz que a câmera registra Como eu disse anteriormente, a abertura da lente também controla outros fatores A profundidade de campo O que seria a profundidade de campo? Geralmente quando você quer uma foto com fundo desfocado Você quer o assunto focado e o fundo desfocado Você abaixa esse número de abertura Então você deixa 1.8, 2.4 A câmera vai focar menos objetos A profundidade de campo é muito menor Nessa abertura mais baixa, 1.8 Vai entrar mais luz, mas vai focar menos coisa Ou seja, vai focar o que você precisa E o que estiver mais longe ou atrás Vai ficar desfocado Então pra você basicamente desfocar uma foto Seria essa uma das opções Tem como você fazer de outras maneiras Mas explicando bem simples Bem superficial É basicamente isso Uma abertura de lente 1.8, 2.4 Você consegue desfocar melhor o fundo Por exemplo, você precisa que o fundo Fique uma foto de paisagem Você precisa que tudo fique focado Você precisa de uma profundidade de campo grande Que pegue o foco desde a frente até o horizonte O que você faz? Você deixa a abertura maior Então assim, mais alta Então você vai deixar f.18, f.20 E aí a foto vai conseguir ficar toda focada Pra isso tem um problema Cada coisinha que você mexe na foto afeta a outra Então assim, deixando esse f.20, f.18 Vai entrar menos luz na foto Então assim, você vai precisar compensar isso Na velocidade do obturador Que eu expliquei no outro vídeo Você vai ter que deixar a câmera parada Pra ela não tremer Que a foto vai demorar mais tempo pra ser tirada Porém vai conseguir focar tudo que tá aparecendo na foto Basicamente você faz isso em fotos de paisagem Essa abertura do diafragma Ela combina com outras coisas Como a gente tinha dito O ISO, tipo, você precisa de uma foto de esporte Vamos supor Você quer que tudo dessa foto esteja focado Então você deixa a abertura do diafragma alta Você deixa 20 Então tipo, f.20 Mas geralmente é um pouco menos Vai f.8 F.8 vai conseguir Captar bastante profundidade de campo E aí você vai compensar Com a velocidade do obturador alta Que é pra registrar Pra deixar o movimento Gravado, né? Pra congelar o movimento E o ISO geralmente sobe um pouquinho Nas fotos de esporte, né? Porque você precisa de mais luz Por ela tá Com movimento rápido, né? Com o obturador rápido E com a abertura também alta Agora, né? Como é mais fácil de enxergar Algumas coisas com exemplos Eu vou deixar fotos aqui pra vocês Essas três fotos que eu tirei Então basicamente elas estão em Três aberturas diferentes A primeira, bem desfocado fundo 1.8 A segunda 8.0 Que é mais ou menos desfocado Com mais profundidade de campo E a última Totalmente focada a foto inteira Com 20.0 na abertura Bom, além das fotos que eu deixei de exemplo Eu vou deixar pra vocês também Tem o formato Como fica a lente, né? De acordo com essa abertura do diafragma Dela muito aberta Ela muito fechada Eu vou mostrar pra vocês fotos também De como a lente fica, né? Pra vocês entenderem um pouquinho Bom, essa é basicamente a primeira série Que eu pensei em fazer pra vocês Mostrando esses três pontos principais da foto, né? Tem muitas outras coisas pra ensinar Pra explicar pra vocês Mas é basicamente isso Essas três Esses três pilares da foto Vão levar vocês a tirar umas fotos bem melhores Aprendendo um pouquinho sobre cada um Com certeza você vai conseguir tirar aquela foto que você queria Tanto pelo celular Tanto pela câmera Venha uma foto e já saber como ela foi tirada Que é muito legal isso também, né? Vou ficando por aqui Quem quiser me mandar dicas Do que fazer aqui pra frente Eu tô pensando em fazer mais vídeos Agora vou fazer com mais frequência Desculpa por ter esse pulo Entre esses três primeiros Pode me mandar E eu tô aberto às sugestões Então Ficamos por aqui E Valeu